A Plenitude fecha o ano cumprindo o compromisso com todos os seus clientes, entregou para todo mundo, todo mundo passou o Natal feliz, né César? Com todo esse conforto aqui. Com todo esse conforto, olha que delícia, o acionamento de um botão, você fica nesse conforto aqui, neste reclinável que fez o maior sucesso, muita gente comprou, foi nota 10. Foi, o ano de 99 foi nota 10 para a Plenitude. Tá certo. A gente está começando o ano agora com uma novidade, que é a entrega em 48 horas. Muitos produtos, sofás de couro, sofás reclináveis, em tecido, em camurça, com entrega em 48 horas. Eles estão voltando a fazer essa entrega porque, olha, no finalzinho do ano não deu porque eles precisavam cumprir com todo mundo. Então, realmente, só agora eles estão voltando a 48 horas. Então, é vir aqui e escolher. Já pensou em dois dias o móvel em casa, que delícia. Em várias cores, não é só a cor que está exposta. Tem outros tons de camurça, couro, tem várias cores, muitos modelos. Vamos falar desse aqui. Esse aqui é o reclinável. Todos os três assentos dessa peça de três lugares reclinam. Ele está em camurça italiana e a peça de três lugares custa R$ 1.980. E a gente vai dividir em três vezes sem juros. Tá certo. Se você quiser em couro, tem também. Se você quiser o de dois lugares, tem também. Faça o conjunto aí na sua casa porque vale a pena a plenitude cumprir o seu compromisso, como sempre, com você que é consumidor e vai continuar cumprindo. Isso que é bonito. Você tem um móvel que você quer dividido em três vezes sem juros e ainda com um tempão, né? É, e a gente está aqui na loja da Ibirapuera, no Shopping Móveis Moema. Eu queria apresentar essa loja e explicar mais ou menos onde é que fica para o pessoal se localizar. Vamos dar dica então, César. É, para o pessoal da região do Campo Belo, Indianópolis, de Moema, tem a loja da plenitude dentro do Shopping Móveis Moema, que é ao lado do Shopping Ibirapuera. Exatamente, na Avenida Ibirapuera. Tá certo. E eu vou apresentar o gerente novo da loja, que é o Leme. Tá. E vai mostrar mais alguns produtos para a gente. Legal, César. Olha, é o Leme que vai fazer para você esse super negócio, que vai te dar desconto, que vai fazer a entrega direitinho. Você que vai fazer todo o esquema do pessoal aqui da região, né, Leme? Exatamente. Tem uns conjuntos de sofá de couro aqui, Bárbara, um conjunto de dois e três lugares em couro. Tem várias cores aqui à sua disposição. E o preço depende. Entrar em 48 horas o couro também? Também. É muito legal quando tem essa condição para você e sempre a plenitude atendendo todo mundo, todo mundo que quis. O ano passado fez os seus negócios e agora também, inclusive, aqui nesse Shopping, não é isso? É, a gente vai proporcionar muito conforto para todo mundo esse ano, no ano 2000, que já estamos, né? E convidando todos para virem para a loja de Moema. Vem para a loja de Moema, vem tomar um café. A loja está linda, você vai ter um atendimento super atencioso. Vai ligar para 5300606. Aqui é Shopping Móveis Moema, Brinda, Ibirapuera, 3.303. Ao lado do Shopping Ibirapuera, tem também no Lar Center, terceiro piso. Decor Center Saúde, Pinheiros, Francisco Mataraz, 1.393. E Rádio Auleste, 2.710, lá em Alcântara, Machado. Entrega em 48 horas. Exatamente. Todas essas ofertas valem para todas as lojas da plenitude. Plenitude, aproveite porque vale a pena. Próximo milênio é com você também.